Rota dos Tapetes Orientais, diretamente do Shopping Ibirapuera, aqui no mall do Shopping Ibirapuera. O Morales tem uma loja linda, maravilhosa, repleta de tapetes festas e orientais, com ofertas, 50% de desconto. Agora a nossa segunda grande liquidação anual. Você tá prorrogando? O Morales prorrogou, olha, devido a grande, uma grande quantidade de gente que ligou pra gente, mandou um e-mail. O Morales vai prorrogar mais, olha, até janeiro, garanto pra vocês que você ainda vai encontrar a Gabi como esse que você tá vendo, lindo, maravilhoso, com desconto de 50%. O Gabi na medida de 90 por 1,60, Cláudia, de R$ 864,00, estou vendendo por apenas 3 parcelinhas de R$ 144,00. Agora tem mais pra você, vamos mostrar o Naim, corre, rapidinho. Vamos lá, vamos ver o Naim. Lindo, lindo, um mais bonito que o outro. Olha, gente, eu gostaria de mostrar uma grande variedade de tapetes festas, mas o tempo é curto, só posso mostrar umas 2 ou 3 opções. O Naim, 50% de desconto, todas as medidas, inclusive medidas especiais. O Naim na medida de 90 por 1,60, de R$ 1.728,00, estou vendendo por apenas 3 parcelinhas de R$ 288,00. É 50% de desconto, é Morales. E aproveitar que ele está prorrogando. Exatamente, gente, agora também tem a queima da semana. Olha só, o Marcinho vai mostrar que é o Kelinga B, campeão de vendas, R$ 1,20,00 por 1,80, de R$ 300,00, sabe quanto? Quanto? Só 2 de R$ 50,00 e nada mais. Aqui no Shopping Ibirapuera, no Shopping Eldorado, lá no primeiro piso, no Shopping Morumbi, no Shopping Jadim Sul. Qualquer dúvida, liga e para. 3812-0304 Ou acesse o site www.tapeteorientais.com.br Gente, é tudo sobre Tapete Orientais. É o Morales. É isso aí.